Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA V, vamos fazer mais um turning aí em outro carro. E hoje o carro escolhido vai ser o Albany Washington. E pra quem não sabe pessoal, esse carro aqui é baseado nos carros da marca Lincoln, que é bem conhecido, bem famoso lá nos Estados Unidos. São carros bem grandes, são sedãs, quatro portas, e é um estilo de carro que eu gosto bastante, né? Putz, o cara me viu ali mano, como assim? Vamos lá, vamos tentar fugir aqui. Nossa, mas eu tô tomando barro de tudo que é lado, velho. Ah, também é delegacia aqui do lado, sou bem burro, né? Então vamos lá, esse é o carro aqui que ficou com o nome de Albany Washington, por quê? Porque a referência dele é o Albany, não, a referência dele é o Lincoln, né? Que é a marca de carros Lincoln, que foi um presidente lá nos Estados Unidos, né? Pra quem não sabe, Abram Lincoln foi presidente lá, né? E eles quiseram fazer um trocadilho aí, uma piadinha, alguma coisa assim, né? Com o George Washington e resolveram deixar Albany Washington, o nome do carro. E achei bem interessante, né? Bem bolado aí o nome que eles deram pro carro. Então, bora lá. Vamos ver o que dá pra fazer nele aqui. Eu acho que ele não tem muita customização de veículo. Nossa, o trem me trolando aí, velho. Barulheiro, hein? Então vamos lá, vamos colocar aqui a blindagem. Motor, vamos deixar o motor aqui no máximo. Buzina, isso aqui não importa. Nossa, para. Boa. Placa, a placa é a última, né? Mais legal. Cor, cor a gente deixa pro final também. Suspensão, transmissão, turbo, ó. Já ficou bacana, hein? Rodas no final também. Janelas. Acho que só isso, né? Sim. Então vamos escolher a pintura aqui. A pintura desse veículo, cara, eu acho que é um troço difícil de escolher, porque ele é um carro bem formal, né? Não é um carro pra você colocar uma cor muito chamativa. Eu acho que acaba não ficando muito bacana, né? Então, o preto e o branco e o prata acho que são as cores principais desse veículo, né? Então, sei lá. Se a gente conseguir achar uma outra coisa aqui bacana, também maravilha, né? Mas, sei lá. Vamos ver aqui. Eu tenho alguma ideia aqui, ó, de utilizar o azul ultra. Cadê ele aqui? Não, é o azul da meia-noite. Cara, sabe que com essa cor aqui a gente consegue fazer uma coisa? Alguma coisa? Deixa eu ver. Não. Não. Realmente, a cor clara não tem como você modificar muito no perolado, né? Deixa eu tentar aqui agora. Perolado. Cadê os verdes? Ó, o verde lima aqui, ó. Ficou legal, hein? Mas eu não quero, não. Verde gasolina ficou bonito também. Amarelo orvalho. Vermelhão. Ô, vermelhão. Ficou da hora, hein? Nossa, até o... Esse rosa aqui ficou bacana. Vermelho. É, mano, gostei desse vermelhão, hein? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Agora não vai ter mais nada muito interessante, né? Aqui ficou meio laranja. Aqui ficou meio laranja. Aqui ficou bem escuro. Azul claro com azul escuro. Ficou bonito também, né? Azul ultra. É, eu gostei daquele azul ultra. Inteiro azulão, né? Ó, ficou bonito. Acho que eu vou deixar esse aqui, hein, véi? Gostei bastante dessa cor. Acho que é isso aí. Perolado. Maravilha. Vamos ver a roda aqui. E a gente já vai pra nossa zoeirinha lá, né? Deixa eu colocar uma roda qualquer aqui. Só pra gente instalar aqui os acessórios de pneus, né? Vamos deixar aqui já uma fumaça azul. Tipo de roda. Eu vou direto pra aquela, né, véi? Porque sabe como é que é, né? Até esse cifrão aqui ficou interessante, hein? Deixa eu ver aqui. Oh, essas aqui ficaram bacanas. Ficaram bem estilo desse carro mesmo, hein? Deixa eu ver uma esportiva. Esportiva eu acho que não vai ficar muito legal, não. É, acho que não, hein? De caminhonete. Não. Deixa eu ver aqui aquela... Qual que é? De luxo. Ó, essa aqui ficou bacaninha, véi. Essa aqui também ficou bem legal. Talvez com os frisos brancos, azuis, ficar cedo da hora, né? Mas não, acho que vai ser essa aqui mesmo, véi. É, roda perfeita pra esse carro aqui também. Vamos ver a cor aqui. Um azul aqui, acho que ficava da hora, hein? Deixa eu ver. Azul... Azul... Azul real... Azul real... É... Não gostei muito, hein? Deixa eu ver aqui alguma outra cor. Branco. Cara, eu gostei do branco, hein? O preto... Deixa eu ver o preto. É, o preto também ficou legal, né? Só com o... O meio ali da roda... Em cromado, né? Eu gostei desse aqui. Vamos pôr esse. Só que é isso. Motor, buzina... É isso aí, hein? Vamos lá. Nossa, ficou bem escuro, hein, velho, o carro. Boa, ficou com um roncão da hora, hein? Bora. Vamos parar no sol aqui pra dar uma olhada. Onde é o único que tá pegando o sol aqui? Nem dá pra ver, mano. A gente tá pegando bem em cima do carro, né? Nossa, mas ficou bonito esse azul, hein, mano? Pô, gostei bastante. Ó, aqui fica bem preto, cara. Olha. Vamos ver de outro ângulo aqui. Qual o ângulo que fica azul? Ah, aqui fica bem azul, né? Olha. Ah, ficou show de bola o carro. Então vamos lá. Tem uma delegacia por aqui. Onde que é a delegacia? Fica aqui na frente, né? Tem aqui uns presentinhos pra eles. Então vamos lá. Só que agora eu vou sair do carro, velho, porque... Não quero correr risco de explodir meu carro, né? Toma aí, presenteinho pra vocês, mano. Três estrelas, velho. Sai, 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 sai. Nossa, me acertou. Eu precisava explodir uns carros, mano. Aí, ó. Aí, ó. Ficou ali, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém. Tá lá, eu tô vendo. Ih, mas tão indo pro lado errado. Não vamos pegar, né? Eita, na minha frente, mano. Sai daqui. Eu só preciso de mais uma estrela. Nossa. Vamos jogar novinho, hein, mano. Eita, nóis. Sai da rua. Caramba. Tá frenético, hein. Tá jogando. Deixa eu deixar um presentinho aqui, ó. Você também, caminhão. Toma aí. Vamos olhar aí. Sacanagem. Três estrelas ainda, mano. Vamos lá, vamos lá. Olé. Pô, mas cadê a próxima estrela? Ça va. Sai, sai, sai. Putz. Deixa eu deixar aqui, ó. Eu lhe joguei pra frente. Caramba, mano. Tá frenético, hein. Cadê meu? Aqui. Agora sim. Toma, mano. Isso aqui é blindado, aquele carro, velho? Nossa, que cor bonita, velho. Cara, eu tô sem... Nossa, eu tô sem submetralhador. É isso mesmo? Ah, quatro estrelas. Maravilha. Agora é fugir, mano. Vamos pra esquerda aqui. Beleza. O duro é o helicóptero, né, velho? A gente tinha que ir lá pro esgotão, mano. Será que a gente... Ah, não vamos conseguir passar pra cá. Aqui tem polícia. Eita, nós. Cara, essa pistola é boa, hein. Ah, não vai furar pneu nenhum, cara. Caminhãozão aqui, velho. Vamos lá. Boa, rapaz. Vamos aturar uns caminhos aqui, ó. Muito louco, mano. Beleza. Nem que a gente vai pro esgotinho, mano. Como diria o Excelência Gamer, né? Adoro esgotinho. Puts, pior que se a gente cair ali, mano. Não sei não, hein. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Boa. É só fugir do helicóptero, velho. Vamos reto, vamos reto. Sai, 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 sai. Cuidado com a água. Ui, tem... Tem carro pros dois lados, velho. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Ai, mano, achei que entrava. Ih, ferrei. Me ferrei, me ferrei. Será que vou... Será? Será, mano? Putz, tá vindo um, mano. Tá vindo um. Passou, hein. Putz, me viram. Quase que consegui, hein. Foi questão de segundos, velho. Tentar mais um pouquinho aqui, pessoal. Se não, eu encerro o vídeo, não tem problema, né. Já foi bem bacana aí a fuga. Já aguentei bastante, o carro tá totalmente cravejado de bala. Mas é bem resistente, velho. Não tive problema nenhum com ele, não. Vamos tentar aqui, ó. Nossa, tentei passar por cima, mano. Bom, acho que é isso aí, hein. Vamos parar aqui nesse pátio? Vamos lá. Mas foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa essa avaliação que é bastante importante pro canal. E me siga lá no Twitter, arroba o BRGamer, que eu tô sempre falando com a galera por lá, beleza? Então é isso aí, valeu. Até a próxima. Fui! Toma aí, cambada. Pensando o que, mano? Ha!